E aí, tudo bem com vocês, né? Na semana 5 do PET, então, nós continuamos aí com a interdisciplinaridade, com a educação física, a gente vai falar sobre atletas, né? Sobre os atletas da Olimpíada e da Paralimpíada, né? O tema aí é o Meet Olympic Champions Around the World. Conheça os campeões olímpicos ao redor do mundo, apesar dos estudantes. Se você sabia que os anéis olímpicos representam a união dos cinco continentes, nessa semana iremos conhecer e pesquisar sobre atletas olímpicos de todo o mundo, começando pelas Américas. E aí a gente tem um link aqui, assista o vídeo e conhece a atleta, sobre essa Alison Félix, né? Observe a imagem e leu o texto sobre a atleta Alison Félix. Qual o esporte que ela tá praticando aqui, né? A gente tem o sobrenome dela aqui, ó, Félix. Alison Félix has seen it all since winning 200 meters, 200 metros, né, in Athens 2004 as an 18-year-old, né? Então ela já viu de tudo, né? Desde que ela ganhou, quantos anos que ela tinha? 18-year-old. Félix always let her performances do the talking, winning triple gold at London 2012, before adding another three medals at Rio 2016. Então, quanto que ela ganhou? 2004, 2012, 2016, né? Ela sempre deixa as performances dela falar sobre ela, né? Ela é uma mulher de ação, né? Her life changed completely with the arrival of her daughter Camryn. Daughter, a filha, a o quê? A filha dela, né? Camryn. A chegada da filha dela, a vida dela mudou completamente. It's been really challenging trying to figure out how to do both at the same time. Tem sido muito desafiador tentar descobrir, né? Figure out how to do both at the same time. É como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ser mãe e ser o quê? Atleta, né? Mother and athlete. But she has been the driving force, driving force, a força que move, né? To be able to get through that and she's really helped me finding my voice and allow me to do things bigger than wanting to run fast. Então, ela mudou a vida dela, né? Ela tá falando que a filha dela mudou a vida dela, deixou ela ter a própria voz, né? Ajudou ela a ter a própria voz, né? E fazer as coisas maiores do que apenas correr, né? Correr rápido. Então, é um texto falando sobre como a vida dela como atleta mudou depois que ela foi mãe. Temos aí o vocabulário aí, ó. Has seen it all, viu de tudo, but, mas, contudo, since, desde, through, através de, changed, mudou, arrival, chegada, daughter, filha, challenge, desafio, figure out, descobrir, both, ambas, be able, ser capaz, allow, permitir, find, encontrar. Assinar, assinar, t, part, true, né, verdadeiro, f, for, false, sobre as alternativas aí, sobre a Ellison-Felix. Então, a gente tem umas datas que a gente vai prestar atenção, né? Como eu falei no texto lá, né? Sua carreira começou em 2018, né? Marcar se é verdadeiro ou falso aqui e depois assinar a alternativa correta aqui, tá? Se for nessa ordem, né? A gente vai colocar a ordem correta, tá? O trecho acima, a atleta nos conta que a chegada da filha fez com que ela encontrasse sua voz e percebesse que o mundo consegue fazer coisas maiores ainda que mudar o mundo, conquistar o pódio, ser mãe ou correr com velocidade. Então, o que que a filha dela consegue perceber que ela consegue fazer errar mais, né? Então, na número 4, a gente vai pesquisar sobre 3 atletas que participaram dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? E completar com os dados deles aqui, ó. A gente tem, ó, name, word, from, de onde eles são, né? Desde quando eles são atletas, qual esporte olímpico e quais medalhas. É um perfil rapidinho aqui que a gente vai colocar um pouquinho a coisa. Colocar o nome da atleta aqui, colocar uma imagem do atleta, um desenho do esporte, pode ser, né? Um pictograma do esporte, por exemplo, uma bola de futebol, pode ser um desenho do atleta mesmo, né? Sobre 3 atletas, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? E na número 5, a gente vai fazer uma ilustração do atleta favorito de vocês, né? Alguma coisa relacionada com esse atleta ou um desenho do próprio atleta, pode ser uma colagem também, né? Quem tiver um capricho pra fazer colagens, né? Ou um desenho, ok? See you next week. Bye-bye.